Aô, urba! Antes de começar o vídeo, já deixa seu like e se inscreve no nosso canal aqui. Lembrando que eu quero que vocês venham no show ao vivo, hein? É tudo piada que não tem no YouTube. Nossa agenda tá lá no Facebook. Corre lá que às vezes tô indo na sua cidade e você não tá sabendo. Bora de vídeo! Eu comecei a namorar meio da pandemia e... Falei, tamo feliz, tamo bacana, maravilhoso. Por mais que o mundo tá acabando, tá junto, a gente se ama, cara. E aí, eis que liga Bruno Luiz. Serio? Era agosto. Ó, final do ano, esse ano... Ó, é ano passado, você gostou, eu falei que foi legal pra caralho. Esse ano... Não, enfim, esconde as marmitas. Que que... Nossa, que vai virar o furdunce esse ano. Que nós vai fazer... Moço do céu, vai na papelaria e emplastifica o pau. Porque, nossa... Esse ano vai ser do caralho. Nossa, é isso. Me empresta de algum amigo seu, porque você vai precisar de duas rolas. Nossa, vai! É, que esse ano vai ser foda aí. Eu aqui, ó... Ah, falou que você espirrou. Falei, não. Não, porque esse ano, ó... É segredo ainda onde nós vai. Porque nós foi lá pra praia lá de Santo Catarino. Nesse ano eu não vou contar pra ninguém. Vai ser... Vai ser foda. E eu... Para de falar, cara. Ela falou, aconteceu? Eu falei, tô namorando. Ela... Ah, então tá bom, né, Cirilo? Ela falou, posso falar uma coisa que você fala? Eu falei, o quê? Ela falou, às vezes o cheque volta. Não, ao mesmo tempo, meus amigos falando. Tudo meus amigos falando assim. Ah, nós vai lá pra Balneário Camboriú, que nem você fez lá, que nós vai tourar o pau, que se foda. Nós comprou. Nós fez economia, compramos cachaça no Mercado Livre, mais barato. Entregaram agora a cachaça que era branca, veio verde, que se foda. É, vamos, Cirilo. Eu falei... O que que foi? Isso tá estranho. Eu falei, tô namorando. Sabe quando os caras broxou? Sabe o golzinho? O chave é... Não deu. Aí eu falei, não, eu vou fazer outra coisa aqui. Ele falou o quê? Eu falei... Deixa pra lá. Vou mais vestir branco mesmo, assim. Aí veio um amigo meu de Rio Preto, um casal de amigos meus dentistas lá de Rio Preto, falaram pra nós, ó, vai ter um rolê bom, pai. Bão. Falei, qual? Porque eles são casal. Falei, ô, pai, rolê de casal. Falei, tem putaria? Eles falaram, não, moço, é rolê de casal. Falei... Falou, ó, vai ser... Vai no pé da Serra da Canastra. Bonito. Um monte de cachoeira. Falei, tem mais cachoeira que terra. Não, rios, caraca, paisagens, não sei o quê. É bom pra quando nós tá de casal. É um vilarejo. 150 pessoas. Fora nós. Onde? Oito horas de estrada. Falei... Aí os caras começaram a querer, os governadores lá, que acabou a eleição, os caras falaram, haha, vamos foder o povo, haha, haha, começaram a querer fechar tudo. Falei, vamos pra dentro do mato. Vamos. Vamos pra lá. Oito horas de estrada. Foi mais um... Quem é... Não sei se vocês assistiram a série do Barretão. Tinha um amigo meu que fez história do Barretão com o tal do Brunão. Louco. Aquilo bebe, vira o giraia, filho. O capeta bate reverência. Falei, ô, filho. Ali, ali bebe, moço. Bebe e fica... Juro pra você. Passou uns nóia de rei. Falou, você tem, você tem, você tem, você tem? Agora, tá namorando também. Não é só meu check-board. Tá namorando. Falou, sim. Falei, eu te entendo, cara. Falou, o que você vai fazer? Ele falou, eu falei, ah... Serra da Canastra. Lá é pior que lá. É bonito pra caralho. É foda pra caralho, sabe? É um puta de um lugar maravilhoso. Aí eu falei, Bruno, não. Vamos lá? Ele falou, vamos. Vai ficar bão. Já tô fudido mesmo. Vou levar meu filho. Fudido pro fudido truco. Fomos. Aí que acontece. Era oito horas de estrada. Falei, vamos partir no meio. Para em Ribeirão, no caminho. Já toma um chopão lá, dá uma chopperia verdadeira. Tem lá a Pinguim, que falam que é do caralho lá. É muito bom. Eu falei, vamos para lá. Nós já conhecemos lá, tal, tudo. Falei, vamos. Pegamos a estrada. Minha caminhonete, rau. Rasgamos pra lá. Chegamos em Ribeirão Preto. Chegamos lá na chopperia. Falei, desce, que chato. Nós vai beber. Tameli, 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 Tameli. O filho do Brunão. Oi, Ano. Nós tudo bebendo. A minha namorada, a namorada do Brunão. Traz cachaça. Eu e o Brunão falou. Não era pra ser de leve hoje? Tem mais quatro horas de estrada amanhã. As duas já beba. Se foda. Beba. O filho do Brunão, só olhando. Tem 11 anos de idade. Moço. Ele só olhando. Aí chega as cachaças, todo mundo. Um, dois, três e... Vira tudo. O filho do Brunão fala. Também quero. Falei, Bruno, não. Essa eu fui mesmo. Porque se eu olhar pra cara do Brunão, a cara é naja do Brunão. É chudiada. Ali rodou murcho sem óleo e sem vidro aberto, sabe? Na maresia. Você sabe? Você vê que... O menino, o menino, capa da capricho. Sabe? Restart, que assim, franjinha, assim, que tampa o olho, sabe? Não. Menino, aquilo ali, oi, claro. Aquilo ali vai dar trabalho pra uma mesada lá pra frente, moço. Aquilo lá vai dar trabalho. Bonito, bonito. Eu falei pra ele, pai, é quem cria, né, Bruno? Aí eu falei, eu errei, porque o filho dele é bonito. Eu vi a chapa do Brunão. Eu falei, é. Eu falei, deve ter puxado a mãe, né? Olhei a foto da mãe e falei, é, puxou o pai. Brunão falou, tá vendo? Puxou o pai. Eu falei, você conheceu ele, pelo menos? Ele falou, pai, é quem cria. Mas o menino falou, eu quero beber também. Eu falei, Brunão, eu tô achando que ia ser o fim mesmo. Ele falou, você tá louco pra beber essas coisas aí? Não pode beber, não. Eu falei, não, peraí, tem um negocinho que dá pra ele beber. Ele quer beber, quer fazer carinha igual nós. Chamei o garçom. Ele trouxe um copo cheio, suco de limão. Limão puro. Sem açúcar. Água. Água de coerrula. Forte. Falei, você é bruto? Sou. 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 Então vira. Ele, lá, 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 lá. O óleo piscava sozinho. Falei, aguenta aí. Tô bebendo. Virou. Ele virou. sabe quando seca a boca ele falou, é bom ele falou dá uma uma eu falei, tá bom moleque do cara moça, ele virou dois copos de limão eu falei, isso aí vai mijar fino que é o caralho ali, olha bateu em nós, bateu nele juro pra você bateu em nós tudo, nós bebo o menino tava bebo chupa, sei que nós tava tão bebo o menino começou na praça, na praça tinha aquelas decoração de natal ainda, né, que o pessoal às vezes na cidade interior tem mais preguiça de tirar, né, espera, espera o carnaval vão tirar foto, vão tirar foto vão tirar foto, aí nós tudo juntou ficamos do lado do outro, aí nós falou quem que vai tirar foto? o filho não falou assim, ó eu não tenho condição nenhuma minha pressão tá baixa passou um rapaz da rua eu falei, eu tiro aqui pra nós a foto ele tá bom aí eu falei, eu fiz certo gente ele pegou o celular e meio que fez assim eu na foto fiz junto falei, se correr eu corro atrás tá doido ele tirou a foto ele, então eu falei marcação, marcação aqui ficou boa a foto eu fiquei mal de pensar isso é preconceito mas é que já no Barretão já me roubaram três celulares orçamento não dá pra comprar mão não a Samsung me vê e fala tudo bom não aguento aí, tiramos as fotos ficamos beldo pra caralho no dia seguinte todo mundo no carro assim música música no menos dois qualquer batidinha o filho do Brunão ainda acabou com a seca sabe quando você cospe grosso dá uma pedrada que você sai chega olha juro pra você que não é conseguiu chegar lá no lugar primeiro que você vai atrás de asfalto eu não sei porquê porque aqui no estado de São Paulo é tudo as rodovias privatizadas então assim o pessoal cuida sair de São Paulo é do governo você tá aqui parece que você entrou num fusca juro nossa começou a desgraceira os meninos do povo tudo atrás aí não chacoaieira do caralho minha mulher tava na frente aí tinha um pedaço lá que tinha que pegar mais 40 quilômetros só de terra pra chegar nesse vilarejo São João Batista Canastra recomendo vocês chegou na estrada de terra o Bruno falou ô você quer que eu vá um pouco? eu já falei vai você fomos pra trás pra quê moço? era estrada de terra o Bruno falou você vai sofrer às sete horas e meia que nós tá no banco de trás moço esse homem pegou na estrada de terra achou que tava no rali da car ele via buraco passava com os dois e nós aqui assim atrás segura olhando pro filho do Bruno louco aí nossa é uma chacoaieira do caralho nossa virou um furdunço aquilo moço eu falei assim você nunca mais vai dirigir Bruno aí conseguimos chegar no lugar chegamos lá minha mulher primeiro que ela chegou falou assim é viu você sabe que eu te amo eu falei sei ela falou onde que nós tá? eu falei você não tá por dentro? ela falou eu falei por acaso alguém te convidou pra ir pra uma praia e você não pôde ir também porque aí ela falou aí ela falou viu na casa que nós pegou lá bonita a casa tem um deckzão assim que tá pra serra é bonito é bonito é bonito demais você acorda parece a música do Jurassic Park olhei pro lado rapaz só sei que ela chegou na casa e falou viu qual que é a cena do wi-fi todo mundo juve deixa eu te contar um negócio tem o wi-fi não ela oi ela é ela é ela nasce no interior em Salesó mas moço ela tá morando faz muito tempo em São Paulo então já pegou os três jeitos eu estou offline ela falou faz tempo aquela mulher surtou de que queria postar as coisas ela falou isso é que tá acontecendo no mundo e não conseguia ver nada 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 falei viu vamos curtir a natureza ela falou me manda uma foto da natureza juro sei que eu falei não vem comigo vem comigo nós combinou de ir pra uma cachoeira lá na cachoeira bonito bonito e dava pra nadar e tudo lá chegamos lá só nós chegamos só nós juro que os caras falaram assim Diana Jones vamos fazer um churrasqueiro de pedra aqui agora eu falei vamos o filho do Bruno Minecraft falei ô filho nós juntas pedra aqui pedra aqui pedra aqui pedra aqui pedra aqui juro que nós tentamos fazer fogo não filho Bear Grylls Bear Grylls daqui a pouco nós ia pro lado uma fogueira cedo quem fez? o filho do Bruno ele falou como que você conseguiu isso? ele falou tem isqueiro o Bruno falou da onde que você tem isqueiro roubado? ele falou peguei do C falei olha só que moleque ligeiro ligeiro rapaz fizemos lá começamos a beber isso era meio dia whisky falei qual a chance na cachoeira ter bafômetro? se foda em uísque e vodka e cerveja água gelada que é o caralho nós bebíamos entrava na água sarava falei tô pronto tô pronto bebendo que é o caralho não resetava era gelado era gelado mas a partir do terceiro copo falei entra que tá morninho moça a primeira entrada que você dá o pau parece cabeça de tartaruga comendo nossa senhora meio dia assando carne cachaça tudo misturando tudo 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 comendo até um pouco de terra achando que era farofa nossa misturando tudo não sei porquê não sei porquê eu vi um galho tirei minha camisa falei faz um buraco colocamos o galho botei minha camisa vencei chacoalhava igual a bandeira falei que não era tipo uma ilhazinha eu falei está fundada a república democrática dos cachaceiros as meninas falaram o que vocês estão fazendo os homens todos se juntaram e falou bebo tudo mundo bebo os caras falou julgo você teve um lá que falou falou assim atrás da cachoeira tem caverna nós bebo a coragem na lua falou não tem os caras tem não tem vai lá eu falei você sabe que eu já não estou sentindo frio vai lá fomos eu já tinha cheio com as outras pessoas mas ninguém tinha documento para entrar na nossa república parava no riozinho entramos lá aí fomos tatiando assim a caixa na água nós quis ir igual a missão para o seu tan 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 idiota idiota falei assim não vamos por aqui que aqui é certo vai ver um buraco não entra fomos indo até que achamos um vazio entramos atrás da cachoeira a cachoeira na nossa frente nós entramos conseguimos os caras conseguimos aí nós é falei nós podia ter trazido o zoporzinho né pelo menos aí do nada do nada entra um cara atras de nós falei não é possível nós vai ser assaltado dentro da cachoeira o cara entrou falou mais de volta quem grita mais alto é o rei da selva carol você que é o marco cirilo falei não sei se for dívida não falou ele puxou o celular atrás da cachoeira vamos tirar a foto eu falei filho de uma puta chega direito só a sorte quando tem um machado que eu quer tacar não sei o que aí ele falou vamos tirar a foto falei vamos tirar a foto ele mexeu cadê o celular cadê o celular não mais perdido igual essa moça derrubando a garrafa perdido 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 ele falou estava na minha mão falei mergulha vê se você acha ele mergulhou na iota tchau moça aquilo virou uma bagunça aquilo virou uma bagunça que querendo ou não nós dava bebo e tinha que ir embora na hora nós ia embora os carros falaram vamos embora vamos embora eu falei eu vou dirigindo viu Bruno ele falou ah falei banco de trás entrar no banco de trás eu coloquei sabe aquele S do carro automático não é esporte é satanás a gente vê 4x4 18x18 25x25 tudo liguei até não tava nem chovendo liguei vou usar é tudo e fui e vira pra cá e derrapa lá derrapa pra cá arranquei uns 4 lambrados lá tudo lá arame farpado que se foda o Bruno atrás opa eu não ia sofrer arrumando peraí o filho dele e eu pra chegar na cachoeira eram as duas horas mas nós voltando chegamos de noite lá no vilarejo mas assim chegamos e não tinha tava um breu isso era já pra virada virada do outro ele tem um chegamos um breu não tinha energia as meninas falou nossa vamos tomar banho falei ô filha ô filha fica cegado não tem sinal aqui não ninguém vai postar não precisa tomar banho não vou tomar banho as moças foi na pia aqui ó não elas foram sabe quando nós também só as beiras a famosa beira ela é isso lá vai lava a galinha ali perto da galinha que é os ovos aí tudo iluminando quem tinha bateria tinha quem não tinha um abraço virada de ano sem sinal sem energia elétrica eu por sorte no caminho eu queria contar agora porque antes de tudo no caminho que na pôr no posto o posto tava vendendo rojão comprei três caixas não tem tudo isso de mão pra soltar falei se foda comprei botei embaixo do braço coloquei na caminhonela escondida os caras falaram vamos lá pra pracinha que o vilarejo é isso é duas ruas uma praça uma igreja é isso pronto é isso moço foi a primeira vez era o famoso esporte chique esporte chique relaxado que era camisa social bermud chinelo é isso maravilhoso e eu fui de chapéu tem que separar sou careca? não mas minha testa é do tamanho do Brasil o chapéu eu decido quanta testa eu mostro pro mundo pronto aí eu gosto eu gosto de usar porque isso aqui pra mim é minha identidade e aí chegamos lá indo pra pracinha nós ouvimos umas músicas diferentes de um vilarejo de 150 pessoas e aí moço eu acho que não sei eu acho que as pousadas tinham desconto pra nóia que tava tocando de funk e música de rave as velhas na janela falando gente deve ser invasão alguma coisa uma rave e o funk tudo era uma mistura nem quicando nem pulando nem quicando nem pulando e eu com a minha garrafa e rojão falei gente eu não sou obrigado a passar a virar de anução vamos beber pegamos o risco misturamos com o que tinha o gelo o último gelo que tinha não era nós então começamos a virar tudo virar 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 só sei que chegou um cara falou ô você quer o cirilo? falei você tem celular? falou tem falei então não é o mesmo cara pessoal vou tirar uma foto vou tirar uma foto aí automaticamente não sei o que acontece existe um fenômeno brasileiro que você vê alguém tirando foto com alguém você automaticamente quer tirar sem nem saber quem é o pessoal começou a vir para nós olha o chapéu vou tirar uma foto olha o chapéu olha o chapéu olha o chapéu olha o chapéu falei ô nóia ô das drogas tá de saídinha filho de uma puta dá raiva a nóia aí os caras tirou uma foto moço começou uma putaria aquilo lá aí deu 10 pra meia noite eu peguei o rojão soltei automaticamente no que eu soltei e fazia tempo que eu não soltava um rojão verdadeiro normalmente é só no chão agora que eu soltei um rojão verdadeiro fazia o tempo acendi e botei o fogo virado pra mim caiu tudo aqui assim queimou tu queimou minha mão os caracos o dedão travou aqui pra dentro assim ó eu ficava fazendo culpa os outros aí estourou os caras falaram já é ano novo falei na Austrália bebe pensando em beber mais bebe 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 enfim todo mundo estralado lá e eu cachaça cachaça tudo em cachaça cachaça daqui a pouco vamos soltar ia dar meia noite vamos juntar todos os rojão juntamos todos os rojão a mulher do Bruno falou eu quero soltar também ela falou top pega aqui ela pegou vamos acender juntos acendemos peguei de dois rojão soltei pra cima olhei pra ela ela com o rojão assim ao contrário sabe quando vai falei tal contrário não que tenha sido em câmera eu tava tão beudo que foi assim foi tal contrário ela em vez de virar ela aquilo soltou quicou no chão e apontou pros noia e era 12 tiros na barraca dos noia os noia solta mais caralho não sei porquê a partir desse momento falei tá tudo fodido vamos pra cachoeira não mas tinha uma cachoeira que era ali no vilarejo dava pra ir a pé vamos a pé falei pra quê se deu deu os carros pra nós entramos lá chegamos na cachoeira só sei que tava de noite na cachoeira acabou batendo o celular não tinha lua tinha nada era só biribox sabe moço os caras falaram cuidado eu parecendo o Mário nas pedras lindo 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 porque Beudo tem confiança Beudo fala eu vou parar que se foda tem o continue aí chegamos lá eu cheguei lá pra pular pra pular falei vou pular aqui que se foda os caras é fundo eu falei eu boio ele falou por que que você boia eu falei nunca gay bosta boia o cara sai daí minha mulher me puxa vem pra cá satanás cadê o respeito ele falou que respeito eu falei senhor satanás só sei que ela falou vem cá me ajudar a mijar eu falei não eu sei como é que eu falo é que tem o corte da câmera aqui ela falou não sei se vocês lembram ela falou me ajuda a mijar falei normalmente quem viu o vídeo anterior que eu postei no youtube sabe mulher não senta mulher tá só aquela parede não tem parede eu falei apoia em mim dê a mão ela só aqui no prumo esterce esterce ela ela tava transtornada de belda também daquelas mulher que sabe quando a mulher fica assim beba beba e ela já ri a toa você quer ver se a pessoa tá belda ou maconhada faz assim na cara dela ela tá belda ou eu pra mim falei você tá rindo mal sabe ela que foi mó gostosinho morninho e e o pior eu acho que ela não se ligou e não lembrou que homem mije em pé ela com o vestido branco da virar adiante querendo paz eu falei viu falou quem que você tá rindo eu falei zzzz flau escrevi o nome cirilo falou não é meu vestido branco eu falei agora é amarelo atrai dinheiro taram e essa foi a nossa virada de ano sabe o pior de tudo pera 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 sabe o pior de tudo essa parte da cachoeira eu não lembro muito obrigado senhoras e senhores não só isso mas hoje temos a visita ilustre do brunão e sua namorada aqui hoje também ele sabe que é tudo verdade pelo menos dessa vez você não comprou barraca de cigarro né vi